A Escola de Música da UFMS oferece 320 vagas para o estudo de instrumentos, participação em coros e introdução à teoria musical na cidade universitária. A iniciativa é uma oportunidade para quem sempre quis aprender a tocar algum instrumento ou a cantar. As matrículas seguem abertas até o dia 26 de março. Há vagas para aulas de violino, viola, violoncelo, violão, contrabaixo, obué, flauta doce, saxofone e percussão, além de coral. As atividades serão realizadas do dia 3 de abril a 3 de julho no prédio do curso de música da Universidade. Para mais informações, acesse o portal da UFMS.